E perceba que eu nem falei em melhorá-los, porque é como enxugar gelo. É como limpar o corredor do seu condomínio. Não sei se você já tentou fazer isso, né? Aí você varre, limpa, organiza o lixo e no outro dia tá lá. Ou no mesmo instante, passou alguns minutos, tá lá. Tá tudo bagunçado. De forma análoga, é o que acontece ao tentar melhorar o sistema ou o aplicativo de Big Techs que você usa. Tudo que você faz na tentativa de impedir aqui, a coleta de dados do seu smartphone, no seu smartphone ou no computador que vem de fábrica, embarcado com os sistemas, embalados ali, como eu falei na primeira aula, a Microsoft, Google, Apple, é pouco efetivo. Elas irão simplesmente ignorar tudo isso que você fez. Por isso que é como se fosse enxugar gelo mesmo. Como são sistemas de código fechado, podem estar rodando aplicações nos bastidores imperceptíveis que não ficam visíveis na interface de usuário e simplesmente ignoram toda mudança que você fez. E olha, isso é cruel, porque dá ao usuário a impressão que ele está no controle dos seus dados, quanto na verdade não está. E eu não consigo te mostrar isso acontecendo na prática aqui, porque não dá pra saber. Esse é o problema. Não dá pra saber. É uma caixa preta. É como disse Edward Snowden. Então, veja agora o que ele disse. Eu peço que você leia a legenda, caso você não saiba inglês. Eles thankem a number of FOSS projects, incluindo Debian, Tails, Torque, GNU-PG, e assim, e assim, e assim, e assim. E isso é porque o que aconteceu em 2013 não teria sido possível sem o free software. Eu não usava Windows machines quando eu estava em minha operação fase porque eu não conseguia confiar eles. Não porque eu sabia que havia um particular backdoor ou algo assim, mas porque eu não conseguia ser. Pois é, como você viu, ele não usou máquina Windows para desarmar o esquema sinistro de vigilância lá da NSA. Lembra daquela época quando ele vazou os documentos lá ultra-secretos da NSA? Ele trabalhava lá dentro. Ele viu o absurdo que acontecia. A NSA vigiando qualquer indivíduo comum. A NSA não estava vigiando terroristas, traficantes, pessoas massas. Estava vigiando pessoas comuns. E ele não fez isso, ele não usou aqui o Windows. Não pela possibilidade de ter um backdoor, ou seja, uma brecha proposital, como ele diz lá, que poderia ser explorada para espionagem governamental. Não, não era por causa disso. O problema é que é impossível saber tudo que roda ali dentro, nos bastidores. Como ele não sabia, ele não podia confiar. Então, na dúvida, ele não usou o Windows. E se ele tivesse usado, talvez a história teria tomado um rumo bem diferente hoje. Ah, e se você não conhece o Edward Snowden, dá uma pesquisada aí. Graças a ele, inclusive, vários aplicativos, softwares, sistemas, open source, evoluíram bastante. As pessoas acabaram tomando consciência sobre o mundo paralelo que tinha aos das big techs. Que fornecia para elas exatamente isso, privacidade. Algo que ele acabou desarmando, aquela falsa sensação de privacidade e segurança ao mesmo tempo. Não tinha nenhum dos dois, as pessoas. as pessoas não tinham nem segurança e muito menos privacidade. Ele desarmou tudo isso. Portanto, como você viu, também não vale a pena ficar gastando energia, tentando melhorar aquilo que é desenhado para coletar seus dados e vigiá-lo. É como você tentar consertar um bolo depois de pronto. Não adianta você consertar um bolo com os ingredientes que já foram colocados na medida certa, na ordem exata, para chegar naquele ponto do bolo. Ou seja, esses temas ou programas contém elementos que foram programados para isso, ou seja, para coletar seus dados. Eles foram projetados para coletar seus dados e não há nada que você faça para tentar alterar o bolo. Não adianta. Logo, não vale a pena você tentar consertar, ou seja, melhorar a privacidade do Windows, do Mac OS, do iOS, do iPhone, por exemplo, porque eles foram projetados para ignorar qualquer tentativa de restrição por parte do usuário. Ou seja, a alternativa é substituí-los. Essa é a única alternativa. Ok? E quanto aos smartphones, né? Smartphones Android, no caso, eu falei de computador, Windows, Mac OS, iOS, e o Android, e os smartphones Android. Aqui quem domina é a Google, mas os fabricantes de smartphone também dão a sua contribuição negativa aqui. Contudo, diferente dos iPhones, aqui você tem muito mais liberdade para modificar o sistema e usar alguns recursos específicos. pode alterar recursos, usar aplicativos que aumentam a sua privacidade e segurança. No Android dá para fazer isso. E até mesmo a substituição completa de um Android que vem de fábrica. Os fabricantes enchem um Android de fábrica com um monte de coisa que coloca você em risco à sua segurança e invadem à sua privacidade. É um pouco mais simples você substituir aplicações dentro do smartphone do que o sistema em si. Dá para mudar o sistema em si, e o Android. Mas é um pouco trabalhoso, tá? Depende de você aprender algumas coisas, entender o que está fazendo para não fazer errado. Tem uma mão na massa aí. Você precisa colocar a mão na massa e saber fazer e não é compatível com qualquer aparelho, tá? Esse é o problema. Não são todos os aparelhos que são compatíveis com esses sistemas alternativos e os fabricantes, como eu disse, eles dão a sua contribuição negativa, eles impedem que você faça alteração. Basicamente restringe qualquer alteração desse sistema, infelizmente, tá? Então, qual é a solução? Você escolher o aparelho. Antes de você comprar, você vá atrás do aparelho em que o fabricante te dá mais liberdade. E aí você vá atrás do dispositivo que é compatível com o sistema mais seguro, ok? Antes de você sair comprando o seu aparelho, para você não ficar preso ao fabricante, ao sistema, manipulado ao sistema, desenhado para te vigiar e para colocá-lo em risco também. É difícil, mas, olha, só depende mesmo de você fazer um certo esforço e mudança de hábito e abandonar essas aplicações inseguras e invasivas por aplicações mais seguras e privadas, no caso das aplicações. E assim, dá um trabalho no início, mudar, alterar a aplicação, usar uma aplicação que talvez seja diferente daquela que você estava acostumado a usar. E sim, mas tem aplicações seguras? Sim, elas existem. Tem várias delas. É só uma questão de hábito. Você se habituar com elas. Sim, criar um novo hábito. Assim como você precisou criar um hábito com o Windows pela primeira vez, no caso desse sistema, caso você altere o sistema no Android ou no seu próprio computador que já vem com o Windows, dá para mudar. E aí, você terá que criar um novo hábito. Assim como você criou o hábito pela primeira vez com o Windows, macOS, e a mudança, como já estava aqui, ela precisa ser gradual. Caso contrário, você gastará muito, muita energia. E sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para as alternativas que você estava antes, porque você vai achar tão desconfortável e aquilo vai jogar uma série de estímulos para o seu cérebro. Ele vai dizer, ah não, isso aqui está muito difícil. Ah não, volta, volta para o conforto e conveniência, pelo amor de Deus, eu estou cansado de me adaptar a isso aqui. O seu corpo foi projetado para continuar como está. A partir do momento que você criou um hábito, a tendência é você continuar nele, naquele hábito. E para mudar, o seu próprio corpo, o seu próprio cérebro cria resistência. Isso é absolutamente natural. Então por isso que a mudança tem que ser aos pouquinhos. Troca de aplicativo por um mês, muda um aplicativo, usa os dois em paralelo enquanto você testa, aí só depois de um mês que você substitui totalmente, migra totalmente de aplicativo, vai usando em paralelo, mas aí só depois você substitui total aplicativo e depois vai para o sistema. Quanto mais gradual, menor atrito terá. É claro, se você tiver conhecimento, se você sabe a prática, se você sabe a estratégia, você pode acelerar esse processo. Se não, vai degrau por degrau. Ok? Eu coloquei até um exemplo aqui. subir degrau a degrau, aos poucos, para que isso não tenha um impacto tão grande na sua jornada, para que você consiga, sem ter tanta dificuldade, você acabar não desanimando. E você só precisará de um tempo para criar um novo hábito e acredite, esse é um preço muito barato, muito barato, perante a todo o benefício de ficar muito mais seguro e privado. E eu sei, no início, pode ser difícil, mas sabe o que é muito pior? É saber que você continua sendo um produtinho das Big Techs. Continuar sendo rastreado e vigiado o tempo todo e sem qualquer controle de fato sobre os seus dados. Inseguro, como você viu lá na aula 1. Uma vítima em potencial que só não foi encontrada ainda por um atacante porque por mera questão de sorte. isso é muito pior. É muito pior do que ter que passar por um breve desconforto momentâneo para se adaptar a novas ferramentas. É muito pior isso aqui do que você passar por um pequeno desconforto momentâneo.